Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Todo mundo sempre soube que as palavras de carinho São um modo meu temzinho de provar o meu amor Mas você não acredita quando eu digo que te quero E que sempre fui sincero, creia por favor E as palavras de carinho Eu lhe digo a toda hora Estou repetindo agora E não vou cansar E é por isso que eu lhe peço E é por isso que eu imploro E as vezes até choro Ou você jora É solteiros do corrom Mais apaixonado do que nunca Todo mundo sempre soube Que as palavras de carinho São uma do meu benzinho De provar o meu amor Mas você não acredita Quando eu digo que te quero E que sempre fui sincero Creia por favor E as palavras de carinho Que eu lhe digo a toda hora Estou repetindo agora E não vou cansar E é por isso que eu lhe peço E é por isso que eu imploro E as vezes até choro Por você chorar Na, 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 na La, na, 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 na La 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 Tchau, tchau